Olá alunos do ciclo 1 do 1º ao 3º ano da Rede Municipal de Ensino. A nossa aula é para vocês com a professora Nadir Martins de Língua Portuguesa. Tudo bem, Pró? Tudo bem, Carol. Pró, primeiro, estou vendo que tem um acessório na nossa aula. Qual é o tema? Então, hoje a nossa aula será de contos de assustar. Gostei, hein? Pró, vou levar esse chapéuzinho e vou ficar atenta junto com vocês. Tchau! Então, meus alunos, estão preparados para a nossa aula de hoje? Hoje vai ser suspense. Vocês gostam do suspense? Então, vai ser os contos de assustar, certo? E vamos, então, para a nossa história. Vai ser a festa das bruxas. Era uma vez um moço muito tranquilo, um senhor muito opacado. Estava dormindo tranquilamente em seus travesseiros, quando de repente ele acordou um barulho muito estranho e desceu até a cozinha para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou na cozinha, tinha um bando de bruxas bebendo e dando gargalhadas. Ele levou um susto e quando elas viram ele, aí que elas deram mais gargalhada e um brinde a ele. Pegue nossa vassoura e faça uma viagem louca. Quando ele viu, ele já estava montado na vassoura, passando pela chaminé. Estava voando, gente. Voando por cima de montanhas, por cima de cidades. Lá de cima, ele via ainda as luzes acesas das casas. E ele achava muito estranho aquilo tudo. E ele lembrou de que sua mãe, que tinha uma familiaridade com coisas de bruxa, que dizia a ele que ele não podia falar nada, porque senão era perigoso ele acordar e cair da vassoura. E ele saiu voando naquela vassoura e passava por montanhas, por rios e por cidades. Até que, de repente, ele viu uma cidade que estava com uma clareira muito bonita e muitas pessoas reunidas. Aí, ele resolveu olhar de perto. Mas ele estava com um pouquinho de medo, porque como ele não era um bruxo, ele estava com medo de cair. Ele só lembrava que ele não podia falar nada. Porque era sujeito, ele caiu um baita tombo e se esborrachava. Aí, quando ele viu que ele já estava se equilibrando melhor na vassoura, o que ele fez? Mas, como ele não era um bruxo, ele se despencou e caiu no palco. Os atores levaram um susto danado, mas o público, gente, achou aquilo muito engraçado. Achou que aquele homem voador fazia parte daquele mistério daquela festa. E aí, começaram a aplaudir, aplaudir, aplaudir e ele ficou todo entusiasmado, se sentindo garotinho. Começou a dançar, começou a dançar no palco e o tempo foi passando. Até que, de repente, ele lembrou de sua vida pacata, dos seus compromissos, de sua casinha. E despediu do público, lembrou que ele tinha que voltar para casa. Estava muito animado, mas fez uma reverência para o público. E foi para a vassoura. Chegou na vassoura e ele disse Acabe com esta festa louca e vamos de volta para a minha casa que eu quero o meu travesseiro para ser o meu companheiro. Quando ele viu, ele já estava na sua cama, deitado em seu travesseiro e achou muito estranho. Levantou para ver se encontrava ainda com as bruxas. Quando chegou na cozinha, estava tudo arrumadinho, como ele sempre deixou. E ele pensou Poxa, que sonho mais esquisito! Pegou e foi voltando para o seu quarto. Quando ele chegou lá no seu quarto, pronto para dormir, tinha alguém puxando a manga da sua camisa. Ele olhou para o lado, não viu ninguém. E ele achou muito estranho. Falou Poxa, mas esse sonho está muito maluco. Aí, ele escutou uma voz, falando assim Tem certeza que isso foi um sonho? Enfim Então, meus alunos, vocês gostaram da história da festa das bruxas? E aí, viram que é um conto diferente, o conto de assustar? Dá-se um medinho, mas é uma coisa leve, né? Para a gente brincar. Vamos trabalhar agora o texto que nós lemos, certo? Vamos lá. O texto termina com a pergunta Você tem certeza que foi só um sonho? Qual a sua opinião sobre isso? E a pergunta foi feita por uma voz De quem será essa voz? Vocês estão lembrados? Então, o texto terminou, né? Com a pergunta Você tem certeza que isso foi só um sonho? Não é isso? Então O que vocês acham disso? Vocês acham que era um sonho? Ou que aconteceu, na verdade Toda essa história com aquele homenzinho opacado? Com a cara de um cidadão comum? O que vocês acham? Qual a sua opinião sobre isso? Diga Discutam aí com seus coleguinhas O que vocês acharam? Esta é uma história verdadeira Que poderia ter acontecido realmente? Ou será que ele estava sonhando? E a pergunta foi feita por uma voz De quem será essa voz? O que vocês acham? Nós estávamos falando de uma história de bruxas, né? E pelo tom da voz Vocês acham que Quando ela perguntou Você tem certeza Que foi só um sonho? Vocês acham Que isso Era quem falando com ele? Eu acho Que era A voz De uma bruxa Não é? O que vocês acham? Analisando todo O contar da história Era uma bruxa que estava falando? Vocês estão muito espertos Se era um sonho Como ele já estava acordado E ouviu aquela voz? Está Um suspense aí Não é, gente? O homem Conseguiu voar Muito bem Por que será que isso aconteceu? Ele soube voar nessa vassoura, gente Como se nada tivesse acontecido Como se ele dirigisse Todo dia para ir para o trabalho Ele dirigia o seu carro Ele dirigia uma vassoura Não é? Na história Ele sobrevoou Pela cidade Foi Subiu Desceu Com maior tranquilidade Como você acha? Por que que isso aconteceu? Você acha Que ele Tem algum Parentesco Bruxesco? Parece que sim Não é, gente? Porque não é qualquer um Que iria saber Voar numa vassoura Olha bem Se não era um sonho Se não era um sonho Como ele voou Estão bem naquela vassoura E você Sentiu medo Ao ouvir Essa história? Ela dá um suspense Mas eu No meu caso Eu diria que não é Tão Assustadora Não é, gente? E agora Para que Vocês acham Que serve Um conto De assustar? Para dar medo? O conto De assustar Ele serve Para você Além de ter Uma variação Nos textos Dá aquele medinho Aquele suspense Para vocês Aprenderem também Ter um conto Diferente Não é? Aprender Que Às vezes Um sustinho Faz bem E é bem de leve E isso Faz parte Da nossa literatura Porque todo mundo Gosta assim Eu Quando era criança Igual vocês Eu adorava Assistir filmes De terror História De assombração Hoje Que eu cresci Eu não gosto mais Engraçado, né? Quando eu era criança Igual vocês Eu gostava Eu imagino que Alguns de vocês Também gostam Dessas histórias E Eu estava pensando Aqui Na pergunta lá atrás Perguntou Como aquele homem Ele sabia voar Na vassoura Vocês lembram Que na história Ele disse Que ele não É Que ele não Falou as palavras Mágicas Ou não conversou Durante o voo Porque ele lembrou De coisas Que a mãe dele Disse Será que a mãe dele Era uma bruxa Gente? Tudo isso É para a gente pensar Será que a mãe dele Era uma bruxa? Lá no conto Disse Ele sabia voar Muito bem E na hora Que ele estava voando Ele lembrou Que tinha De ficar de biquinho Calado Não podia dizer nada Porque Ele poderia cair Ele lembrou Do que a mãe dele Dizia Essa história Vamos examiná-la mais E vocês gostaram Do conto de assustar? Entenderam Que também faz parte Da nossa literatura Tanto os contos de assustar Os contos de fadas Os contos africanos E vários outros Temas de contos E este é muito legal Vamos ver mais um? Encurtando o caminho Com este título Vocês acham Que este conto É sobre o que? Encurtando o caminho Eu já penso assim Encurtando o caminho Eu estou indo para algum lugar E eu quero encurtar o caminho Não vou passar Para um caminho menor Será isso? Igual o chapeuzinho vermelho Fez com o lobo Foi para um caminho menor Para chegar na casa da vovó Hum Essa história está parecendo Que é mais ou menos assim Vamos ver? Olha lá Considerando esse título Você acha que se passa Essa história aonde? Hum A gente já sabe Que tem um caminho Não é? Se tem um caminho Então vai passar Por algum lugar O que será que vai acontecer Com os personagens Dessa história? Mistério Mistério O que será que vai acontecer Com esses personagens? Não dá para saber Só de falar Encurtando o caminho Então vamos conhecer a história Encurtando o caminho Tia Maria Quando era criança Um dia se atrasou Na saída da escola E na hora em que foi voltar para casa Já começava a escurecer Viu uma outra menina Passando pelo cemitério E resolveu cortar caminho Fazendo o mesmo trajeto dela Olha bem Ela estava atrasada Já estava escurecendo E ia demorar mais Para chegar em casa Então ela viu a menininha Atravessando o cemitério Resolveu fazer a mesma coisa E aí Tratou de apressar o passo Até alcançá-la E se explicou Andar sozinha no cemitério Me dá um frio na barriga Será que você se importa Se nós formos juntas? Claro que não Eu entendo Você Respondeu a outra Quando eu estava viva Senti exatamente a mesma coisa E aí gente Olha isso A menina pegou Foi cortar o caminho Acompanhando a outra menina E a menina E a menina diz que Quando ela estava viva Ela também sentia medo Frio na barriga Isso quer dizer o que? Que essa menina Não estava mais viva Gente E esse conto Assustou vocês? Vamos analisar? O que você achou dessa história? O que você achou? Essa história assustou você? Eu Fiquei espantada Porque eu não imaginava Que a menina Inocentemente Pegando carona Com alguém Para não atravessar sozinha O cemitério Ia logo pegar uma Que não estava mais viva Era um fantasma Quem você acha Que era a menina Que a tia Maria Acompanhou? E lembra Que o narrador Está contando a história Da tia dela A tia dela Quando era pequena Vinha voltando da escola E encontrou essa menina Atravessando o cemitério E ela acompanhou Certo? Então vocês acham Que era quem gente? Se ela disse que ela Não Estava Viva Quem? Anote no seu caderno Combine com seus coleguinhas E vão aí Vão ver se todo mundo acertou Em que local Se passa essa história? Lembra? Ela estava vindo da escola E passou Mudou o caminho por onde? No cemitério Então essa história Se passa No cemitério Certo? O local da história No cemitério E a menina Era um fantasma Vocês anotaram isso também? Concorda com a Pró? Acha que a menina Era também O fantasma? Vamos lá Qual dos dois contos Você achou mais assustador? Coloque no seu caderno Sua opinião A festa das bruxas Ou encurtando o caminho E discuta com seus coleguinhas Na sala E com sua Pró Para ver se todo mundo Achou que a festa da bruxa Era mais assustadora Ou encurtando o caminho Certo? E aí? Estão gostando? Quer mais um conto? Vamos lá? Observando essa imagem Tão bonitinha O que vocês acham Que vai acontecer? Será que é um conto De assustar também? Pró Você disse que a aula É de contos de assustar Mas essa imagem Está tão inocente Vocês acham Que pode ser Um conto de assustar A gente? Vamos ver O nome da história É Caio Tipo perguntando Caio Em bom despacho Tinha uma fazenda A venda Mas ninguém Queria comprar Aquela fazenda Ela era Mal Assombrada Quando o preço Chegou lá Embaixo Veio de luzes Um comprador Luzes Era uma cidade Lá próxima Ele veio de lá De luzes Comprar Para fechar O negócio Que ficou muito Interessado Naquela fazenda O caseiro Aconselhou O homem A passar a noite Na fazenda Deixando Para tomar decisão No dia seguinte E o homem Ficou para dormir Imagina Que era longe A cidade Que ele morava Luzes Era longe Porque ele aceitou Pensar melhor E ficar Para outro dia De madrugada Acordou Com uma voz Carvenosa Caio Caio A voz repetia Acontece Que o homem Se chamava Caio E ele estranhou Muito Foi com muito Custo Que ele gaguejou Aqui E na mesma hora Um osso De perna Caiu O homem Gelou Mas não adiantava Correr Porque A assombração Sabia até Seu nome Melhor Era continuar Deitada E se cobrir Todinho Dali a pouco O vozeirão Recomeçou Caio Caio E ele lá Todo embrulhante Morrendo de medo Ele pensou E se a assombração Não soubesse coisa nenhuma O nome dele E estivesse só perguntando Se podia cair Ela estava perguntando Será eu posso cair Caio 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 ou não caio Por via das dúvidas Caio murmurou Sim Caiu outro osso E Caio matutava Será que a assombração Estava pensando Que sim Queria dizer Sim Pode cair Ou sim Sou eu O Caio E aí O que será que a assombração Estava pensando O Caio Estava em dúvida Resolveu Resolveu Desvendar A questão De uma vez Por todas E disse Eu Mais um osso Caiu De novo A voz Caio Caio E o Caio Para testar Cai Caiu Outro osso E aí O Caio Começou a achar Que a assombração Estava gozando Da cara dele Caiu Por coincidência A assombração Desafinou Nessa hora Quando a assombração Foi dizer Caio Ela falou Caio Deu uma engasgada Desafinou O homem Teve Um treco Deu dois tiros Para o alto Chorando Nervoso Porque ele já Estava em pânico Cai E disse Cai Mas cai logo Que eu não aguento mais Essa história E para Sua Surpresa Gente Quem Despencou Do forro Do teto Foi o caseiro Foi o caseiro Que não queria Dono novo Na fazenda Onde ele gostava De vadiar Entenderam Gente Não tinha Assombração Era o caseiro Tentando espantar Qualquer pessoa Que queria Comprar Aquela fazenda Será que o meu raciocínio Está certo Está dizendo A história Que o Caio Passou Maior Medo A toa Este conto Foi assustador Para vocês Foi diferente Dos outros E aí O que vocês me dizem Para Você Qual foi o trecho Que mais Gerou medo Me diga Qual Para mim Foi quando Ele Gritou Caio E caiu Um osso Pela primeira vez Senhor Quem esperava Um osso caindo De repente A pessoa está dormindo E do nada Escuta uma voz Horrorosa E puf Caiu um osso Eu sei lá Morreria de medo Qual a intenção Do caseiro Quando convidou O comprador Para passar Uma noite Na fazenda E aí Vocês pegaram Não foi? A intenção Dele Era espantar Qualquer Pessoa Que quisesse Comprar Aquela fazenda Para ele Ficar lá Só de boa Não fazendo nada Sem nenhum patrão Para mandar nele E aí Vocês acham Que isso está certo? Não está Né? Poxa Qual foi a atitude Do Caio Você teria Feito a mesma Coisa? Quando o Caio O Caio estava lá Morrendo de medo E ainda ele Ficava na dúvida Matutando Não pode ser Será que está Me chamando mesmo Ou só está Pedindo permissão Para cair E aí Você também Teria essa Mesma atitude? Olha Falando de verdade Eu, Pronadir Se fosse comigo Eu não ia ficar Discutindo com assombração Não Eu ia ficar Escondidinha Debaixo da minha coberta Morrendo de medo E vocês? Eu sei que vocês São corajosos E que a Pronadir Depois que cresceu Ficou medrosa E você acha Que uma fazenda Pode ser Mal assombrada? O que vocês acham? Eu acho Que tem tudo para ser No noite No mato No escuro Os morcegos As aranhas E As corujas Uh, uh, uh Então Eu acho Que tem tudo para ser De qual história Você mais gostou? Me conte aí Anote em seu caderno E discuta sobre isso A festa das bruxas Encurtando o caminho E Caio Qual foi a história Que vocês mais gostaram? E eu gostei muito Da festa das bruxas Hum, e a do Caio Também foi bem legal Mais assustadora Aí encurtando o caminho Eu achei que foi mais leve Não é verdade? E aí Me conte Anote aí no seu caderno E faça uma roda Com seus amiguinhos E Depois discuta Sobre essas histórias E a Pronadir Vai encerrando por aqui O nosso conto De assombração E aguardo vocês Na próxima aula Espero que vocês Tenham gostado Viu? Um beijo Da Pronadir E até a próxima A próxima Ahahahahahah!